Eu sei que o sonho de muitas pessoas aí é parar de trabalhar e continuar recebendo dinheiro, não precisar, tá ali ó, pegando no batente todo dia. E nesse vídeo aqui, nós vamos te mostrar como fazer isso através de ações de empresas, quais ações você tem que comprar pra poder receber dividendos todos os meses e parar de trabalhar, ficar tranquilo, quer ficar o dia inteiro de perda pro alto, assistindo Netflix, fumando pendrive, pode ficar à vontade. Pra começar, nós precisamos explicar como que funciona. Então, basicamente, lá na Bolsa de Valores, nós temos diversas empresas sendo negociadas e você pode ir lá comprar uma ação de uma empresa onde você vai se tornar sócio de uma parte dela. Cada ação representa uma pequena parte dessa empresa e quanto mais ações você tiver, maior vai ser sua parte de sociedade nessa empresa. Mas agora, se você quer viver de rendimentos dessas empresas, não pode ser qualquer uma. Por quê? Porque existem empresas que vão lá, lucram, e ao invés de distribuir esse lucro pra todos os acionistas, ela vai lá e reinveste na própria empresa. Fazendo isso, a chance dela crescer, se tornar cada vez maior, acaba aumentando bastante. Por isso que tem empresas na Bolsa aí, que no médio e longo prazo, se multiplicam por várias e várias vezes. Também tem empresas que vão lá, lucram todo trimestre, todos os anos, só que ao invés de pegar e reinvestir tudo na própria empresa, eles pegam uma parte e distribuem lucro através dos dividendos. E quando você tem a ação dessas empresas e ela distribui dividendos, você recebe uma parte ali na sua conta da corretora. Aí pensa comigo, você quer viver do rendimento das suas ações, do rendimento dos seus investimentos? Aí chega seu cartão de crédito, a conta, chega a conta de luz, chega a conta de água, aí você vai falar o seguinte, caso você tenha empresas que não pagam dividendos e que tenham potencial de se valorizar várias e várias vezes no longo prazo. Então, aqui em São Paulo é o Enel, não sei qual que é a nossa cidade. Então, Enel, chegou a conta de luz agora, mas eu não tenho como pagar porque eu tô investindo em empresas que vamos valorizar no longo prazo, então dá uma segurada aí, cartão de crédito. Não dá pra eu pagar agora não, mas dá uma segurada que lá na frente eu vou conseguir pagar. Não tem como fazer isso. E outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado na hora de viver de renda com ações é o seguinte, você vai lá, vê uma ação super bacana, que pagou muitos dividendos no último ano, mas você vai ver no longo prazo, 5, 10 anos atrás, e ela não tem uma regularidade nos pagamentos. Então ela vai lá, dá uma pocada de uma vez e depois pode ficar um certo tempo sem pagar. Aí você vai lá, tá com seu aluguel pra pagar. E a empresa que você comprou, por exemplo, a Petrobras, nos últimos 12 meses, ela pagou 65,83% de dividend yield. Então pra cada ação de 25,44, o valor que ela tá no momento, nos últimos 12 meses, você recebeu 16,7 reais. Muita gente acaba se perdendo e se iludindo, achando que rentabilidade passada é garantia de rentabilidade futura. Então descendo um pouco aí, vocês podem ver o pagamento de dividendos da Petrobras. Lá em 2018, pagou bem pouquinho, 2019 pagou um pouquinho também. 2020, não pagou nada. Aí começou a pagar muito mais em 2021 e 2022. Sendo que aí nem tá aparecendo a época do governo Dilma, que a Petrobras é uma empresa estatal, e o governo pode chegar, dar uma canetada e falar, agora nós vamos vender gasolina mais barato, que com certeza agrada o ouvir de muita gente, porém, é muito prejudicial pra empresa, e não só pra empresa, né? Porque no longo prazo, isso acaba não se sustentando. Então, agora pode ser bacana, mas o futuro acaba cobrando. Então, por isso, você precisa pegar empresas que tem uma certa regularidade no pagamento de dividendos. E não vai acontecer esse tipo de coisa, que em um ano paga muito, depois não paga quase nada, porque aí as suas contas chegam e como você vai pagar? Colocou todo o seu patrimônio em empresas assim, não vai ter como. E outra coisa importante, nos fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses, ou seja, você sabe que vai cair certinho ali todo mês, é algo mais previsível. Já nas ações, cada empresa escolhe a forma que vai distribuir os seus dividendos. Tem empresa que paga trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então, pra começar, você tem que se programar o quanto você quer gastar, quanto dinheiro você vai usar pra viver todos os meses. Vamos supor que uma pessoa quer viver com R$4.000 por mês. Então, por ano, ela vai precisar de R$48.000. Então, é bacana pegar, se programar com as suas empresas, com seus dividendos, pra já ter, logo no começo do ano, os R$48.000 que você vai gastar durante os próximos 12 meses. Porque como as empresas escolhem quando vão pagar, quando vão distribuir os dividendos, dessa forma você fica muito mais seguro. Você pega e ainda consegue deixar na renda fixa, com liquidez diária, por exemplo, que o dinheiro que você vai viver durante o ano vai estar rendendo um pouquinho a mais. E com a taxa de juros atual, 13,75% ao ano, vai ter um rendimento bem bacana, de um pouco mais de 1% ao mês. E outra coisa, você foi lá, calculou, quer viver com R$4.000, já sabe quanto você vai precisar anualmente. Uma coisa muito importante é entender sobre a inflação. Então, pensa aí comigo, 5 anos atrás, você tinha lá uma notinha, não tô com dinheiro aqui, você tinha uma notinha aí na carteira de R$100, por exemplo. Você comprava um número X de coisas lá no mercado com esses R$100. Hoje em dia, depois de 5 anos, o dinheiro vale menos por conta da inflação. Então, as coisas são mais caras. Você não vai conseguir comprar o mesmo tanto de coisas que você comprava 5 anos atrás. Porém, quando você investe em ações, investe em empresas, você tá muito mais protegido da inflação do que quando você investe em renda fixa. Porque, pensa comigo, chegou, a inflação tá estourada, tá muito alta. Consequentemente, as empresas vão ter que reajustar o preço dos seus serviços, o preço dos seus produtos. Então, foi lá, a inflação, ano passado principalmente, tava muito descontrolada. O que acontece? Por exemplo, a empresa de transmissão de energia vai pegar a conta de luz e vai aumentar o preço, ou seja, vai repassar essa inflação pro consumidor. E, consequentemente, ela vai lucrar mais. Lucrando mais, ela vai distribuir mais dividendos na sua conta. E, consequentemente, no médio prazo, porque, obviamente, no curto prazo o mercado é irracional, mas com a empresa lucrando mais e o nosso dinheiro valendo menos, a tendência é que essa empresa se valorize. Ou seja, investindo em empresas, você tá muito mais protegido contra a inflação do que na renda fixa, que é apenas um título de dívida. Então, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Estamos rumo a 1 milhão de inscritos, 1 milhão de pessoas que querem atingir a liberdade financeira, querem mudar de vida. E vem você também fazer parte dessa família, clica aí no botão vermelho e inscreva-se. E agora, que empresas você vai comprar pra parar de trabalhar pra viver de renda? Primeira coisa que você precisa de empresas que tenham regularidade no pagamento de dividendos, nós já falamos sobre isso. A segunda coisa é que seja de setores perenes, ou seja, setores que faça sol ou faça chuva, continuam lucrando, as pessoas continuam consumindo, continuam pagando ali o famoso boletinho. Porque não tem como. Você vai lá, juntou um patrimônio e fala o seguinte, pronto, agora eu vou me aposentar. E aí, você quer pegar a ação que é a onda do momento, que todo mundo tá falando, e é uma ação que não é perene, não se provou ao longo do tempo, que não distribui dividendos com regularidade. Tá distribuindo agora, mas não tem um histórico disso. É como se fosse uma paleta mexicana. Há uns anos atrás, tava tendo paleteria em todo canto. Então ia lá, paleta aqui do seu Zé, paleta no shopping, paleta na praia. E o que aconteceu? As pessoas cansaram de comer paleta, algo que não tava há muito tempo no mercado, e um monte de paleteria fechou. Então, você não pode escolher empresas que é a onda do momento, que é aquilo que tá todo mundo falando, que não tem um histórico de tá pagando dividendos. Porque aí depois, sei lá, passa 3, 4 anos, essa empresa para de distribuir dividendos, essa empresa tá caindo e você vai ter que voltar a trabalhar. Não tem condição. Então, um setor que nós gostamos bastante, que já se provou ao longo do tempo, que paga dividendos com regularidade, é o setor de transmissão de energia. E nesse setor, não depende de quanta energia foi gerada, porque ela só vai distribuir. E outra coisa é que ela é extremamente eficaz de te proteger contra a inflação, porque a inflação subiu, ela repassa para o consumidor, normalmente ainda, pelo IGPM, então você consegue ficar tranquilo em relação a isso. E outra coisa também, é que vamos supor, chegou a crise, todas as famílias têm que pegar daquela apertada no cinto. Então, com certeza, chegou a Copa agora, ia comprar uma TV maior, uma TV melhor para ver os jogos, não vai comprar mais. Tá com o iPhonezinho XR ali, o filho ou a própria família. Ah, vou comprar um iPhone novo aqui, vou atualizar. Não vai atualizar o iPhone, mas com certeza, continuar pagando a conta de energia, tem que pagar, porque se não pagar, apaga tudo, você vai ficar sem energia para lavar roupa, para tomar banho, para assistir TV, qualquer outra coisa. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos na hora de investir. Cada um tem que pegar, fazer sua própria análise, estudar, mas tá aí, Taesa, Taee11, pagou um dividend yield no último ano de 13,73%, valor atual, R$35,35. Ou seja, nos últimos 12 meses, para cada ação, ele pagou R$4,85. E é uma empresa que tem uma regularidade na hora de pagar dividendos. Então, vocês podem ver aqui, nos últimos 10 anos, 2012, pagou R$1,70, 2013, R$2,20, 2014, R$2,90, 2015, R$1,80, 2016, R$2,70, e assim vai. E outra coisa muito bacana, muito importante, se você compra uma empresa, e ela se valoriza, o dividend cost que você vai receber, ou seja, o dividendo baseado no valor que você pagou na ação, acaba sendo muito maior. Então, coloquei no gráfico de 5 anos, se você tivesse comprado Taesa, aqui em 2020, ela estava R$20,00, você recebeu por ação R$4,80, então, o dividendo que você recebe, pelo preço da ação que você pagou, é muito maior do que 13%. E outra coisa importante também, é sempre se atentar as métricas, para ver se uma empresa está barata ou está cara, porque você pode ir lá, comprar uma boa empresa, pagadora de dividendos, perene, só que às vezes, essa empresa está cara, se você compra ela com indicadores, que ela está barata, consequentemente, ela tende a se valorizar a longo prazo, e foi o que o Renan falou, você pagou um preço, e vai receber um dividendo lá na frente, que às vezes é muito maior, do que o dividendo, em relação ao preço atual da empresa. Outro setor que é muito bom, na hora de viver de renda, é o setor bancário, lembrando, que não é ação de qualquer banco não, então, você vai lá, setor bancário, eu uso o famoso Nubank, para viver de renda, vou comprar ações do Nubank, ou, ah, eu gosto de Banco Inter, vou comprar ações do Banco Inter, esses bancos, eles são novos ainda, eles pegam o lucro que eles têm, e reinvestem, para continuar crescendo a empresa, o que é diferente dos bancões, aqueles lá, que você vai na agência, e Banco do Brasil, Santander, o setor de bancos, acaba sendo muito perene, já se provou ao longo do tempo, e eles lucram muito, todos os trimestres, lucram bilhões, e acabam distribuindo, muitos dividendos. E nós vamos citar, duas ações do setor bancário, que nós achamos interessante, primeira, é o Banco do Brasil, que é um banco estatal, vocês podem ver, que nos últimos 12 meses, ele distribuiu 11,24, ou seja, por ação, R$4, vocês podem ver, que desde 2007, o Banco do Brasil, distribui dividendos, com regularidade, então, teve governo Lula, teve governo Dilma aqui, e ele continuou, distribuindo dividendos, e se você pegar, e comparar o Banco do Brasil, com outros bancos privados, ele está muito mais descontado, só você pegar, e ver aí, os indicadores, o preço sobre valor patrimonial, 0,67, ou seja, o preço que você está pagando, na sua ação, comparado, com o valor patrimonial do banco, está menos de 1, o PL, você vai ver, o preço da ação, sobre o lucro dela, menos de 4 anos, já voltaria, e porque, ele está muito mais barato, que todos os bancos, pelo fator, dele ser um banco público, ou seja, o governo, tem grande interferência, no que vai acontecer, então, se ele chegar, e falar, ah, a taxa de juros agora é tanto, só que você, Banco do Brasil, vai pegar, e vai cobrar uma taxa de juros menor, para incentivar a economia, dessa forma, prejudicando a empresa, ele pode pegar e fazer, e por isso que ele está mais descontado, por conta desse fator, então, outra opção, que nós temos também, é o Banco Santander, é outro banco, que paga dividendos, com regularidade, e ele está descontado também, vocês podem ver o PVP, 0,96, porém, ele está bem menos descontado, do que o Banco do Brasil, mas também, você tem que pensar o seguinte, o Banco do Brasil está descontado, mas dependendo das medidas, que o próximo governo vai tomar, ele pode ficar ainda mais descontado, vocês podem ver o PL também, 7,15, é um PL maior, do que o Banco do Brasil, outro setor, que pode ser bastante interessante, também, para você viver de renda, é o setor de seguros, porque vamos lá, pensa comigo, eu estou ali, com meu polinho, e quero fazer, um seguro para ele, a seguradora, vai ver todos os riscos envolvidos, para precificar, quanto vai custar o meu seguro, então, se um cara de 40 anos, casado, vai fazer um seguro, é um preço, porque é um risco, certo? É, exato, o cara até é casado, tem filho, é um cara, que segundo a seguradora, e querendo ou não, estatisticamente, é mais improvável, de ter algum problema com o carro, agora, quanto mais nova a pessoa, mais provável é, e mais caro é o valor do seguro, então, eles precificam isso, antes de você contratar ele, e outra coisa, na hora de contratar um seguro, você vai lá, e paga primeiro, você coloca o dinheiro na mão da empresa, antes, para depois, se der algum problema, ele vai lá, e vai te assegurar, então, por exemplo, eu já estou com o mesmo carro, e 30, desde 2009, 2019, é, 2019, 2019 não, não é, que eu tinha 10 anos, mas então, em 2019, fomos lá, o carro era meu e do Matheus, no caso, pagamos o seguro, 2020, aí o carro foi só meu, fui lá, paguei o seguro, 2021, paguei o seguro também, e nesses 3 anos, nunca tive problema nenhum, nunca utilizei o seguro, e outra coisa também, por receber antes, e talvez nem precisar usar o dinheiro, as seguradoras, tem um caixa gigantesco, obviamente, que eles não podem, fazer o que quiser com aquele caixa, para os sinistros, que podem acontecer, com os assegurados, mas aí, quando a taxa de juros está alta, que nem agora, 13,75 por ano, imagina todo caixa lá, da seguradora, rendendo para eles, o que acontece, então, outro exemplo de ação, lembrando novamente, que não é uma recomendação de investimentos, BB seguridade, e vocês podem ver, que tem um pagamento sim, com regularidade, lembrando para vocês, que nós estamos falando dos setores, e das empresas, mas não necessariamente, elas estão em um valor interessante de compra, e um valor descontado, como vocês podem ver, o próprio BB seguridade, valorizou, mais de 60% nos últimos 12 meses, por isso é sempre muito importante, estudar, e ver os indicadores, mas uma coisa é fato, se você compra ações, de setores perenes, de boas empresas, que pagam bons dividendos, a preços descontados, o seu risco, acaba sendo muito menor, mas também, o potencial, dela se valorizar, muitas vezes ao longo tempo, acaba sendo bem menor, uma coisa é fato, não dá para ter tudo, se uma empresa pega, grande parte dos lucros, e distribui em dividendos, com certeza, é ótimo para viver de renda, mas acaba ficando para trás, no aspecto de conseguir se valorizar, várias, várias vezes, como uma empresa, que pega o lucro dela, e reinveste na própria empresa, para conseguir crescer mais, porém, caso você esteja, no momento de construção, de patrimônio, ou seja, você não quer viver de renda, nesse momento, é interessante sim, você estudar, e às vezes, ter empresas, nesses setores, que pagam bons dividendos, porém, também ter empresas, que reinvestem o lucro, na própria empresa, e tende a se valorizar, mais vezes, ao longo do tempo, e outra coisa, na hora de viver de renda, eu acho sim, extremamente interessante, você ter ações, que pagam bons dividendos, mas também, acho interessante, você diversificar a sua carteira, então, ter sim, ações, que pagam dividendos, fundos imobiliários, e também, ter um pouco de renda fixa, porque quando vai lá, bate uma crise, você consegue comprar, bons ativos, boas empresas, bons fundos imobiliários, a um preço bem mais barato, então, na hora de viver de renda, principalmente, em ações, você está mais seguro, da inflação, nós já falamos sobre isso, por isso, várias pessoas optam, por gastar no mês, 0,7, 0,8% do patrimônio, então, para você viver com 4 mil reais por mês, que vai se corrigir com a inflação no longo prazo, pegando 0,8% ao mês do seu patrimônio total, você precisaria ter 500 mil reais investido em ações, eu mesmo, tenho meus investimentos, que me pagam dividendos ali, todos os anos, todos os meses, porém, eu não vivo com esses dividendos, eu pego os dividendos, reinvisto, para aumentar o patrimônio, e também pego, parte do meu ganho mensal, e invisto também, porém, quando eu for viver de renda, eu não vou viver com 0,7, 0,8% do patrimônio, porque, além de viver de renda, eu vou querer que o meu patrimônio, aumente, ganhe poder de compra, então, o ideal para a minha estratégia, é viver com 0,5% do patrimônio, então, vamos supor, que eu quero viver com 50 mil por mês, tendo 10 milhões investidos, eu vou fazer o que? De dividendos, esses 10 milhões, vão dar muito mais, que 50 mil por mês, mas vou pegar o restante total, vou reinvestir, e vou aumentar o meu patrimônio dessa forma, e com certeza, você precisa de um dinheiro muito relevante, para estar vivendo de renda com ações, porque você vai lá, investe o dinheiro nas empresas, e se torna uma renda passiva, você não precisa fazer mais absolutamente nada, e isso com certeza, não é construído do dia para a noite, você pode pensar, pô, mas eu não tenho esse dinheiro hoje, mas você pode sim, começar com pouco, ter constância, pegar o dinheiro do seu trabalho, e aportar todos os meses, para chegar lá mais na frente, lembrando, quanto mais dinheiro você ganhar, mais dinheiro você aportar, mais rápido, você vai chegar lá, não tem segredo, para você colher, primeiro você tem que plantar, e se você nunca plantar nada, sempre gastar tudo o que ganha, não se preocupar com isso, você vai depender, lá do INSS lá na frente, que muita gente fala, que é o, isso nunca será o suficiente, porque basicamente, quanto mais o tempo passa, mais pessoas envelhecem, mais tempo, as pessoas vivem, então a expectativa de vida só aumenta, e no futuro, aqui no Brasil, nós teremos, muito mais idosos, para receber a aposentadoria, do que jovens, que vão estar contribuindo, que vão estar pagando hoje, porque o governo, não vai lá, e investe o seu dinheiro, ele usa o dinheiro, que você contribui hoje, para pagar a aposentadoria, dos idosos, então, acaba sendo sim, uma pirâmide financeira, e a maior pirâmide financeira, do Brasil, então invista seu dinheiro, pense no longo prazo, assiste esse vídeo aqui, investindo 100 reais, na prática, para mostrar que dá, para começar com pouco, e até a próxima.